Nós vivemos um momento de ativismo dos poderes e é natural que o Tribunal de Contas também viva o seu momento. Essa decisão consagra um avanço, mas cria, sobretudo, uma oportunidade para que as informações cobradas sejam prestadas e, definitivamente, se esclareça a questão. O Tribunal de Contas da União funciona como órgão de assessoramento para dar o parecer nas contas para ser, em última instância, julgadas pelo Congresso Nacional. O que precisa ser feito, para poder até emitir opinião, é o Congresso fazer o juízo das contas. Então, que nós possamos pôr para votar as atrasadas e tenha irregularidade do tratamento. Aí sim a gente pode comentar, da forma legislativa, qualquer eventual decisão que o Tribunal de Contas tome ou qualquer opinião parecer emitida. O Tribunal de Contas da União funciona como órgão de assessoramento. O Tribunal de Contas da União funciona como órgão de assessoramento.